Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Assim, quando eu fui gravar o Pistolão, eu tava concorrendo com o filho do Ronivon, que é um puta cantor e tal, que canta pra caralho, e mais umas duas atrações. Quando eu cheguei lá, Rede Globo, aquelas dançarinas do Faustão, eu já sou disperso pra caralho na minha vida, e eu tava assim, ah, Marcinho Eiras, aí eu encontrei o Marcinho Eiras, o Marcinho Eiras, o Marcinho Eiras, era a época do Marcinho. Ele toca 14 de guitarra por vez. Não, ele já tocava no Faustão. Ele toca o pé com a boca, com o ovo, com a piroca. Você vê que nós pulamos, né? Mas tudo bem. Pulamos fora. Não sei que tem uma ordem aqui no que a gente fala. Não, não. É, não, mas eu só quero entender, esse Pistolão foi em que ano, mais ou menos? 2006. Eu já tava fazendo o Clube da Comédia, já tava vindo pra São Paulo. Já tinha acabado essa fase de personagem da Terça Insana, pra mim, assim. Ah, já tinha. Aí eu fui participado desse Pistolão, e eu tava assim, conversando com o Marcinho Eiras, dizendo, é, também gosto de comédia. Já sem atenção nenhuma. Sem atenção nenhuma, olhando as bailarinas do Faustão, e pô, que gostosa, e tal. Aí, o Oscar Schmidt me chama num canto assim. Olha pra mim. Nós não viemos aqui pra perder. Puta, tomou uma comida. Brabo, velho. Ele é foda. Tomou uma comida. Tomou uma comida de rabo dele. Nós não viemos aqui pra perder, viu? É, não viemos aqui pra perder. Ele é competitivo pra caralho, né? Você vai ali no cantinho, para de conversar. Eu tô vendo você conversando muito. Vai ali no cantinho estudar teu texto. Se concentra, caralho. Mas me deu uma dura. O que ganhar, caralho? Me deu uma dura, bicho. E ali que eu vi, porra, não é à toa que ele é quem ele é, né? Pô, ele conseguiu as coisas que ele consegue, porque ele é disciplinado. Pau da fama, o caralho. E ele me deu uma puta esporra, daí eu fui ali e estudei. Mas que legal, tá vendo, Bola? Ele faz isso com meu filho. Eu acho que de quem você menos esperava, é do Oscar, cara. Ele tem essa coisa do treino mesmo, né, Bola? Ele contou aqui. É. Ele é foda. Me acabava de treinar, ficava mais quatro horas jogando. O meu filho tá muito noiado com ele, cara. Por causa de quê? Porque ele pega o Nico, os Nico acertam as bolas. Lá você viu no aniversário da minha filha. Meu filho tá ficando bom de basquete. Ele é pequenininho, mas ele manda bem. Certo. É o Oscar também. Você tá treinando, porra? Deixa eu ver. Ah, o Oscar pilha ele. Treina. Manda. Pila o moleque. O moleque fica o dia inteiro chutando bola. Eu falei, de novo ele. É assim que fica a mão, é. Mas não é qualquer pessoa, né? É o Oscar. É, caralho. Pô, o cara é raul da fama dele. E uma bola pra ele agora pra ele treinar. Quem sabe é o cara que mais tem que ser consagrado, né? Eu acho que é o Oscar, cara. Pelas coisas que ele conquistou no basquete. É foda. Com toda dificuldade, né? Lembra-se que na época de carro de boi aqui, o cara jogava basquete. Aí eu fiz aquele meu personagem, né? Que é o Elvis Lake. Urra, cara. A compra da firma era tão velha, mas tão velha. Que eu botei o basso pra fora, fizeram cinco real na minha mão, cara. Urra, processão. Era o motoboy que eu tive. Era, era o office boy. Era eu, polenta, batata, tigera, gagneiro, furuco, chupeto, jadio, porvo, pê de pomba e sem sintoma. Urra, processão. É muito bom esse sessão. Eu fui naquele buffet, você que disse, Elvis. O nome dos caras. É o motoboy de Curitiba. Eu sempre... Mas foi no Faustão mesmo, né? No Faustão. Aí o que aconteceu, velho? Era o ano do YouTube. Foi o primeiro ano. Tanto que um cara um dia chegou pra mim e a gente tava saindo do Clube da Comédia, que era o nosso show já de stand-up. E um cara chegou pra mim e falou assim, você já viu quantos acessos você tá no YouTube? E eu perguntei pro cara, o que que é YouTube? Que caralho é isso, né? Você sabe o que que era YouTube? E o cara me explicou o que que era e tal. Eu vi que tava uma puta visualização. Um cara chamado Jacaré Banguela. Jacaré Banguela. Pegou o vídeo, botou lá. Eu até vi e fiquei puto. Falei, porra, esse cara bota a marca dele ali na cara dura, tá cheio de view e tal. E daí eu ia ligar pra brigar com ele, cara. Daí eu pensei assim, sabe o que, cara? O cara tá me divulgando. O cara tá me divulgando, eu liguei pra ele, fiquei amigo dele, sabe? E aí acabou que a gente é amigo até hoje. Ele tá nos Estados Unidos, tá nos Estados Unidos. Você acredita? Lá? Não, não só isso. Ele é um puta diretor. Mas eu vejo que ele posta os vídeos dele em Comedy Club lá nos Estados Unidos. Sim, mas ele é porque ele é tudo. Mas ele é um baita estudioso de sitcom. Ele foi lá pra fazer um curso de direção de sitcom. Que legal, cara. Ele é foda. Ele é bom de... É um bom realizador. Um abraço. Evil in E-Raj-Race. Come 9-1-1. I'm a killer. Inno I calculus. Tá.